Meus queridos, a Dell já comercializa no Brasil os novos G15 que chegam com hardware bem atualizado e agora muito mais potente. Se você é novo por aqui e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thalisson Teixeira aqui no canal TTT, que a gente conversa, a gente troca informações sobre o mundo da tecnologia, focado principalmente em smartphones, notebooks e muito mais. Então eu convido você para fazer parte se inscrevendo, não esquece de ir lá no sininho, ativar as notificações, marcar lá todos, porque assim você colabora ainda mais com o meu trabalho. Já deixa o seu like e comenta aí qualquer coisa. Thalisson, vídeo legal? Thalisson, gostei? Thalisson, vou comprar os novos G15? Thalisson, fala de um produto X e um produto Y? É muito importante a sua participação. Eu quero chegar nesses 300 mil inscritos, porque a informação aqui é com imparcialidade para você que está aí do outro lado. Agora vamos falar desse lançamento dos novos G15, que já estão disponíveis à venda na Dell Brasil e chegam com algumas novidades que eu vou falar aqui. Eu separei os principais destaques dessa nova linha aí, 2022, o que é que mudou, o que é que não mudou e o que é que muda em relação a algumas configurações que a gente encontra, por exemplo, na Dell americana, ou seja, lá na gringa e que aqui a gente não tem. O primeiro ponto, quando você já olha a ficha técnica dos novos G15, você se impressiona com os processadores Intel da 12ª geração. Eles estão ainda mais potentes. Se já sobrava performance nos modelos Core 5 e Core 7, agora eles estão ainda mais brutões, ainda mais potentes para um desempenho máximo, seja em produtividade ou seja em games, dependendo aí do seu tipo de uso. Ele que chega em duas versões. Ele que tem a versão de entrada que é o Core 5-12500, ou seja, 12500H, que tem, galera. Olha a diferença. A geração passada tinha seis núcleos físicos e agora ele passa a ter 12 núcleos físicos, sendo quatro de maior performance e oito de maior eficiência energética, para, parecendo mais aí processadores de celulares, os smartphones que tem muito isso, processadores de alta performance e processador de melhor eficiência energética. Agora, Intel traz uma tecnologia onde ela engloba quatro núcleos de maior performance nesse Core 5, mais oito núcleos com maior eficiência, juntando aí um total de 12 núcleos físicos nesse novo Core 5 e 16 núcleos virtuais. Por que, Thales, são 16? Porque apenas os núcleos de maior performance, ele tem aí a tecnologia Hypertrend, ou seja, a gente tem quatro núcleos de alta performance, com mais quatro virtuais, a gente soma oito, com os oito que a gente já tem, soma 16 tiers, ou seja, tem muito mais núcleos. A geração passada, seis núcleos físicos e 12 núcleos virtuais. Agora, a gente vai para 12 e 16, então dá um salto imenso aí, principalmente em multitarefa. A gente vai ver esses processadores da nova geração da Intel ter um grande salto em multitarefa, afinal de contas, tem muito mais núcleos trabalhando, é como se tivesse muito mais cabeças aí pensando para te entregar uma performance ainda melhor. Já as versões mais tops do G15 vêm equipadas com o Core i7-12700, ou seja, o 12700H, que oferece ainda mais produtividade, que oferece ainda mais performance, porque ele tem seis núcleos de alta performance, ou seja, tem dois a mais do que o Core i5, somado aos mesmos números de núcleos de eficiência energética, ou seja, oito núcleos, o que dá um total aí de 14 cores, muito mais do que os oito que a gente tinha na geração passada. Na geração passada, a gente sabe que o Core i7 da 11ª geração, que equipava o G15, tinha aí oito núcleos físicos e 16 núcleos virtuais. Agora a gente parte para 14 núcleos físicos e sabe quanto, galera? 20 núcleos virtuais. Por quê? Entra a mesma coisa. Apenas os núcleos de maior performance tem a tecnologia Hypertrend, então aí dobra, tem seis núcleos físicos com mais seis virtuais, formam 12, mais os oito aí de maior eficiência energética, formando aí os 20 núcleos virtuais. Ou seja, realmente é um processamento muito, muito top. Vai oferecer uma entrega em multitarefa para você que edita um vídeo, vai lá editar uma foto ao mesmo tempo, para você que sai do Chrome e entra num programa pesado, para você que sai de um jogo, já vai partir para fazer outras coisas. Então realmente isso tende a fazer diferença nesses novos G15 que estão aí atualizados. Mas não para por aí, tá? Outro ponto de destaque que a gente tem em relação a essa nova geração, as memórias. A gente agora no novo G15 encontra memória RAM DDR5, bem mais veloz do que a geração passada. Se os modelos anteriores tinham memória RAM de 3.200 MHz, agora os novos contam com a nova tecnologia. Galera, 4.800 MHz. É um salto muito grande aí na velocidade da memória RAM agora já DDR5, que é o padrão, é a tendência que a gente vai ver nos notebooks aí a partir de agora. Em 2022 em diante, nós vamos ter as máquinas atualizadas para memória RAM DDR5, bem mais velozes. Então isso vai dar um upgrade a mais em performance de processamento para os novos Dell G15. Mas, entretanto, todavia, porém, a gente não tem upgrades em relação a desempenho gráfico, pelo menos nos modelos vendidos aqui no Brasil atualmente, tá? No site da Dell, a gente encontra aí o novo G15 com a RTX 3050, a mesma que equipava a geração passada, ou a RTX 3060. Uma tem 4 GB de memória dedicada, a outra tem 6. Mas não para apenas isso, a 3060 tem muito mais Kuda Cores, tem muito mais performance do que a 3050. Então, para os gamers, para os produtores de vídeo, edição de vídeo, edição de foto, que pode gastar mais pela 3050, realmente vale a pena o investimento, porque você tem muito mais performance, não apenas memória dedicada. Às vezes, muita gente se engana e se confunde, pensando só apenas 2 GB a mais de memória dedicada. Mas não só isso, galera. Tem muitas outras informações aí na placa de vídeo, onde a 3060 faz toda a diferença. E agora vamos aos pontos em que não mudou, tá? E se manteve igual. Primeiro, a carcaça, né? A carcaça toda em plástico se manteve. Ou seja, a Dell novamente aposta no custo-benefício. Ela não quer trazer uma carcaça mais premium e aumentar o custo, aumentando o preço final do produto. Ela quer entregar um notebook aqui que você foque em performance. E tenha mesmo que você abrir mão da construção, para você ter um custo menor. Então, o G15 acaba se mantendo aí com a construção toda em plástico. Para os modelos mais de entrada, mais intermediários, até beleza, né? Modelos que passam de 10 mil reais, pelo menos por enquanto, é realmente uma coisa que a Dell poderia ter dado uma evoluída, né? Eu sempre critiquei aqui o G15 nessa parte de construção, principalmente nos modelos mais caros. Mas, é o que a Dell manteve, né? Não tem novidades nesse aspecto. Outro ponto, tela. Não muda nada em tela. A versão de entrada vem com painel Full HD em 120 Hz WVA. Ou seja, é um bom painel, principalmente para os modelos aí de entrada. E os modelos tops, ou seja, as versões com Core 7, elas contam com o outro, a mesma painel da geração passada, que é excepcional. Um dos destaques do G15 é essa tela, que também é WVA, 15.6 polegadas Full HD, mas com taxa de atualização em 165 Hz e brilho de até 300 nits. O modelo de entrada vem com brilho de até 250 nits e a qualidade de cor é absurdamente melhor para o modelo mais top. E findando aqui esses pontos em que ele continua igual à geração passada, a bateria, não temos mudanças na capacidade, segue a mesma coisa. Ou seja, o modelo de entrada tem três células com 56WH, enquanto que o modelo mais top, ele tem quatro células e ele tem 86WH. Ou seja, uma autonomia bem superior. E eu pude comprovar isso, que realmente o modelo mais caro oferece uma autonomia diferenciada. Porém, entretanto, todavia, se você entrar no Delta gringa, lá nos Estados Unidos, você tem a possibilidade do G15 com a RTX 3070 Ti. Isso mesmo, uma placa de vídeo ainda muito, muito, muito poderosa mesmo, para os gamers, para você, um produtor que requer o maior poder gráfico. Então, lá tem essa opção. Mas não foi tanto a 3070 Ti que fez falta. Por enquanto, não sei se a Dell vai lançar, mas pelo menos, por enquanto, no site da Dell Brasil, a gente não encontra o novo G15 com versões com AMD Ryzen da família 6000. Lá nos Estados Unidos, já tem. Inclusive, é a versão que vem com a 3070 Ti. As versões com Intel não vem com a 3070, fica limitado até a 3060, que é uma placa de vídeo que vai rodar tudo tranquilamente em Full HD. Outro aspecto, lá na gringa também, você tem versões do G15 com tela 2K, que é o QHD, a tela aí em 2K de maior resolução e também com taxa de atualização em 240 Hz. Aqui no Brasil, a gente não tem essa opção. Pelo menos, falo sempre pelo menos por enquanto, porque a Dell pode atualizar o portfólio aí e colocar essa disponibilidade para os modelos nacionais. E aí, vale a pena o upgrade? Você que tem um Dell G15 da geração 2021, vale a pena agora partir para o modelo 2022? Talisson, conta para mim. Bem, galera, eu definitivamente falo para você que não vale a pena pensando aí em upgrades, porque você não tem um salto em tela, você não vai ter um salto aí também em desempenho gráfico, você vai ter um salto em processamento, mas o custo que você vai fazer para ter esse salto, eu acho que não vale a pena. A não ser, claro, que você vendo o seu notebook muito bem e aproveita uma boa promoção. Aí sim, se você sente falta de performance, que eu acho muito difícil alguém sentir falta de performance do Core 5, 11ª geração, hexa-core, e do Core 7, 11ª geração, octa-core, aí você parte para fazer esse upgrade, mas eu não faria. Eu, particularmente, não faria esse upgrade. Se fosse para fazer um upgrade, eu iria de M15. Para quem tem um G15 e quer fazer um upgrade realmente, vai para o M15, porque aí você ganha em vários aspectos, construção, placa de vídeo mais potente, que tem até a 3070 e a 3070 Ti, entre outras coisas, um teclado muito mais top, tudo muito mais top no M15, e claro, custando bem mais, né? Não é verdade? Mas de fato é isso, galera. Eu queria trazer essas informações sobre o novo Dell G15, que já estão disponíveis aí na Dell Brasil. O que você achou deles? Esperava mais novidades? Eu acho que eu esperava principalmente nesse aspecto da construção, que foi onde o Dell G15 mais ficou devendo. Mas vamos esperar, né? Vai que a Dell comece a baixar os preços, afinal de contas, ele está a partir de R$ 6.699, quando eu estou gravando esse vídeo, e ultrapassa os R$ 10 mil na versão mais top. Para quem está ansioso, aguarda aí, segura aí, que eu acho que a gente vai ver preços bem mais competitivos, muito em breve, dos novos Dell G15. Deus abençoe você, eu sou o Thalisson Teixeira, não saia desse vídeo sem deixar o seu comentário, e não esquece aquele dedão no like, não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu, de ativar o sininho. Isso é muito importante, para que eu possa continuar trazendo mais informação, para você que está aí do outro lado. Até a próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri